A Laura Sabino, que foi, né, mandada pra Cuba também, olha só. E agora, falou, vou pra Cuba então, vou pra Cuba então. Me mandaram pra Cuba, vou aí. É isso, gente, acabamos de entrar no avião e agora caiu a ficha que a gente tá realmente indo pra Cuba. Tanto que me mandaram ir pra Cuba, olha só, tamo indo pra Cuba agora. Tô indo pra Cuba agora oficial, a gente acabou de chegar no Panamá, tamo muito empolgado, a gente já vai fazer um vídeo falando da documentação, o que que precisou, como é que vem pra Cuba, como é que faz. E a gente vai tá postando vídeo diário, mostrando o dia a dia, como é que funcionam as coisas na ilha. A gente vai conhecer quatro cidades diferentes, então assim, por aqui o clima tá sendo muito positivo. Provavelmente o próximo take que eu vou mostrar pra vocês já vai ser eu em Havana, então assim. Grande dia. Grande dia. Há três anos atrás, mais ou menos, eu postei uma foto lá no meu Twitter, onde que eu tava com um boné cubano. E essa foto começou a viralizar, várias pessoas de direita começaram a repostar e dentre elas, Olavo de Carvalho repostou. Que inclusive, tá em silêncio há muito tempo, não falou nada, ela foi viajar e Olavo de Carvalho ficou quietinho. E foi aí que veio uma enxurrada de gente no meu vídeo. É, no meu vídeo não, né, no meu Twitter, xingar, reclamar, me mandaram ir pra Cuba. E olha só onde nós estamos, três anos depois, tá, depois de um canal no YouTube, depois de live na Twitch, de todo tipo de... Eita! De produção de conteúdo, nós estamos indo pra Cuba, né? E aí eu quero ver o que que Olavo de Carvalho... Será que... Olavo lá... Vai comentar sobre isso, né, gente? Ele tá em silêncio, tá em silêncio. Ô, será que daqui a três anos eu vou também? Ó, eu já tô fazendo live agora, hein? Tô fazendo live, tem... Ó, que bonito! Não, é assim, ó, é evidentemente que tem bem menos trânsito porque eles não conseguem ter carro lá, né, mano? É evidentemente isso. Eles não conseguem ter carro lá, tantos carros, tem carro pra caramba, tá? Mas, é mais carros antigos, né? Se não me engano tem alguns mais novos. Mas é como tem aquele embargo, tem aquela... Os Estados Unidos esbarra eles de fazer negócio com o resto do mundo. É... Não vai ter mais carros novos. Se não, eu tenho certeza que eles iriam eventualmente ter vários carros novos. É um lugar antigo, mano. Não, é assim, é claro, né? É um lugar antigo. É um lugar antigo. Então, isso aqui não vai ser uma rua mais linda do mundo, tá? Porque é uma parada antiga. Mas, pelo menos nessa rua aqui, tem outras ruas que eu já vi no Mundo Sem Fim lá? Que são... Tem mais sujeira na rua. Mas aqui tá limpinho tudo, tá? E em São Paulo, uma ruazinha assim, é comum ter gente na rua pra caramba aí, ó, morando, tá? Parece o mesmo. Havana deve ser muito bonito. Pessoalmente, né? O que é isso, basicamente? Os chips de celular você precisa de fazer... É como se você fizesse uma linha aqui. A linha que a gente fez custa mil pesos. Seria mais ou menos... A linha custa mil pesos cubanos, né? Dá... Quarenta e poucos reais? Quarenta reais. Sessenta reais. Ah. E já vem com uns créditos. Se eu não me engano, 250 pesos de créditos. Ah, tá. A parelela ia normal. Mas, enfim. Cinquenta reais. Quarenta reais, né? O que eu acredito de verdade que daria pra três e doze dias aqui na viagem. Só que como eu quero fazer esses vídeos pra você, pra todos os conteúdos, pra internet, eu também comprei, coloquei mais dinheiro. É, não. Eu coloquei mais... Seiscentos e cinquenta, se eu não me engano. É, não. Assim, ó. Novecentos, eu vou... Ah... Postar... Postar stories e tudo mais é de boa, tá? Mas é como eu acho que ela quer fazer vídeo que nem esse aqui, que é um vídeo... Pô, tem dezessete minutos de vídeo. Eu tenho certeza que ela gravou muito mais que isso, né? Então, pra enviar vídeo... Pô, aqui no Brasil, se você compra... Se você não tem uma internet banda larga, de fibra, sei lá. É muito ruim se enviar um vídeo. Então é caro. O que seria ali... Cinquenta e dois reais, cinquenta e três reais. E a gente tem isso aqui em Cuba como uma linha permanente. A gente tem um número cubano agora. Ah, que da hora. Nossa, eu ia querer muito guardar isso aí, sabia? Quando voltar a Cuba, a gente pode ter esse mesmo número. Que da hora. E é isso, né? Temos os dias ilimitados. A outra opção que a gente tem aqui em Cuba são os cartõezinhos. São cartões. Parece muito aqueles cartões de telefone antigos no Brasil. Que era de orelhão no Brasil. Que você colocava um determinado número de tempo. Ela guarda essa coisa de guardação. Então aqui em Cuba tem aquilo. Eu tenho muita coisa guardada aí. E você acerta o Wi-Fi em praças públicas... Quando eu viajo pra outros estados aqui, né? Imagina quando eu fui pra fora. Praças públicas mais amplas, você tem acesso ao Wi-Fi através desses cartãozinhos que contam o tempo. Então é essa explicação pra vocês. Não, desculpa. Que falação, mano. Meu, que demorou um pouco. Mas é importante, né? Vai saber. Alguém quer ir viajar lá também, né? Porque a gente tava tentando entender como é que funcionava. E conseguimos, então, um chip. Tamo indo pra casa agora. E eu vou mostrar pra vocês também a casa que a gente tá ficando. O bairro que a gente tá ficando. É o típico bairro cubano. Não é um bairro pra turista. Não é um bairro caro. Muito pelo contrário. E aí eu vou mostrar pra vocês agora a casa de onde a gente tá ficando. Olha que bonitinho ali. A gente escolheu não ficar em bairro de turista ou em hotel de luxo. Até porque a ideia da gente é mostrar o dia-a-dia, né? Conhecer. Aí eu vou mostrar pra vocês. Pediram bastante no Instagram pra gente mostrar o lugar que a gente tá ficando, né? Ah, eu acho assim, ó. Lá, inclusive lá em Cuba tem Airbnb, tá? Não tô nem zoando. Tem Airbnb em Cuba. Que você aluga, tipo, um lugar pra você ficar. E você fica. E eu acho que lá não devia existir, cara. Não devia existir. Podia ter, sim, as casinhas que você pega lá e tudo mais. Mas Airbnb não devia ter. As casinhas que você aluga, que você bate na porta e pergunta, ó. Quero ficar aí. Quanto é que é a noite? É tanto. Então, beleza. Aí eu acho beleza. Mas essas casinhas e também hotel. É o que devia ter. Airbnb não devia existir, não. Aqui. Abre pra mim. Viva! Viva! Eu pensei que tava trancado. Olha, a casa é uma casa simples. Nossa, que da hora, mano. Bonita. Não sei se ela ficou no Airbnb, tá? Eu não sei. E tem sido muito legal pra gente. Olha, tem uma mesa aqui. Geralmente a gente traz alguma coisa pra comer à noite, né? Igual ontem a gente comeu pizza à noite. Mas ela já tá um dia lá. A gente comeu aqui. Um quarto super normal. É um quarto doméstico. Nossa. Não, na moral. E é grande, tá? É grande. O quartinho aqui de casa do escritório, pelo menos, tá? Não é desse tamanho. Não é. O quartinho da minha filha não é desse tamanho. O nosso quarto lá também não é desse tamanho. Um pouquinho menor. Um pouquinho é coisa. Parece. Já tá cheio de bagunça minha e é isso. Vamos mostrar pra vocês. Como vocês estão vendo? Mas é que também é uma casa. É uma casa justamente pra isso, né? Que é pra o pessoal ir ficar lá. Gente, é um prédio antigo, mas muito bem cuidado. Muito mesmo. Sabe? E muito caprichoso. Nossa, que da hora, mano. Temos um fogãozinho pra gente cozinhar. Temos... Fogão elétrico? Parece, né? A louça, as coisas pra gente comer. Elástico não. A geladeira. Esquece que eu falei. Muita, muita gente mandando dúvidas sobre a água de Cuba. Parece um pouco a água do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já foram. Sabe, assim, é... Como assim? A gente tem... Ou pega a água, ferve e coloca pra beber. Porque daí já fica mais tranquila. Uma dica que tem também é aquelas pastilhas que a gente compra, coloca na água e faz cada um litro. Mas geralmente a gente tá bebendo água daqui mesmo, tá? Nossa, nunca ouvi falar. Tomando água, bebendo. Ou água mineral. Que é geralmente o que as pessoas fazem na maior parte dos países no mundo. Então é isso. E esse outro quarto... Ah não, aqui é torneirinha de boas. Mas que também a gente tem... Não, na verdade é... Mentira. A gente tem água de poço, sabe? Aí a água de poço sobe lá pra caixa de água. E essa caixa de água, ela alimenta só... Olha que bizarro que foi feito aqui. Como é que é? A caixa d'água lá em cima manda água só pra torneira da pia. Não sei porque fizeram assim aqui. Mas quando a gente for refazer aqui, a gente vai mudar isso. E da conja dele... Deixa eu acender a luz. Não tem luz em Cuba. Essas rosas... Nossa! Olha que engraçado. Essas rosas bonitinhas a gente ganhou no restaurante cubano. Deram pra gente duas rosas aí, botaram aqui pra enfeitar. Ficou uma gracinha. Que legal. E é isso, olha. É um quarto super natural. Super natural não, né? Super doméstico, super bonito. E... Essas camas antigas. Que vocês não vão acreditar o que tem aqui em Cuba. Simplesmente a Hannah montando do nada. Na geladeira do meu quarto. Na geladeira do quarto do Gui. Do nada. Aqui tem um outro banheiro. No de lá também tem um banheiro. Dá pra mostrar? É um banheiro super simples, gente. Olha, super... Não é, é que é um casal. Por isso que deu a rosa, entendeu? Banheiro super comum. Normal. Normal. Tem papel gênico. Acho que eles são um casal, né? Higiênico, pra quem tava perguntando no Instagram. Tem papel higiênico. Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem. Tem papel higiênico. Tem papel higiênico. Tem água. Tem privada. Não tem nada de diferente de qualquer lugar do mundo. É tipo uma casa... Pois é. Normal, sabe? Assim, uma casa de classe média... Não, a gente fica... É que eu também, eu fico abismado vendo isso aí. Mas é porque os caras fazem tanto uma parada assim... Nossa, mas lá não tem nada. É um absurdo. Não sei o quê. Porque quando a gente vê isso daí, a gente fica... Nossa, nossa. Mas é uma casa normal, mano. Normal. É... Baixa no Brasil. Então... Baixa não, né? Porque a gente classe média baixa. Nem sempre tem uma casa desse tamanho. Então... É isso, gente. O momento... No momento que estamos. É... Ah, uma coisa também que eu achei interessante... É que tudo aqui é muito baseado na estética dos anos 50, dos anos 30. É... Esse candelabro, eu acho que é... Dá pra mostrar. Eu achei... Muito bonitinho. A gente tem... Isso, bonito, bonito, bonito. Essas cadeirinhas de vó aqui, ó. Que eu achei... Nossa, isso é mó confortável. É isso, basicamente, assim. Pra quem tava com dúvida, em que lugar que a gente ia ficar, como é a casa aqui em Cuba. Em que lugar? É isso, é uma casa normal. A gente tá num bairro super comum. Um bairro movimentado. É... Ou agora nós vamos almoçar, já tá tarde, na realidade, porque a gente foi... Hoje a gente saiu. E agora a gente vai encontrar uma vida meio-cubana. A gente vai almoçar em um restaurante de um bairro cubano. Já são 1h56. O Gui tá me mostrando aqui no passado, sabe? Eu já tô morrendo de fome, mas a gente não vai deixar... Pô, em viagem é sempre assim, né? Você almoça uma tarde. Mas eu gosto. Então a gente vai comer agora em um restaurante cubano, com comida super normal, que... Não tem comida em Cuba, tá? É... Que os cubanos comem no dia a dia, sabe? Isso quando não leva marmita, não come em casa. Não é um restaurante pra turista. E aí, não sei se nesse vídeo ou no próximo, provavelmente no próximo, vai ser a gente comendo nesse restaurante. Eu vou trocar de roupa. É isso, gente. Estamos aqui num restaurante que é típico cubano, com comidas cubanas. Não é turismo, não é pequenas pratas. E aí eu vim encontrar minha amiga. Encontramos aqui hoje. E ela indicou pra gente esse restaurante. Será que a amiga dela não me dá de antes? É muito gostosa a comida. A gente provou o suco de tamarindo, que é muito bom. É muito gostoso. Ah! Suco de tamarindo com gosto de laranja. Arroz. A gente pediu feijão. É... Pedimos frangos. A Joyce pediu frango. E o Guilherme pediu frango também. O Hugo pediu um pouco. Cara, olha que engraçado, né? Eu não sei se ela colocou isso aqui. A Liliane já tinha almoçado. Só tomou o suco com a gente. Eu acho que... É porque era duas horas da tarde, né? Mas eu acho que ela é obrigada a colocar isso aqui. Porque sempre vai aparecer um nóia louco falando. Não, ela nem comeu. Ela nem comeu porque não tem dinheiro lá em Cuba. Quem mora em Cuba não tem dinheiro. Pescado. Pescado. É sempre isso. Sempre isso. Aí tem que... É obrigado a colocar essas coisas. Qual o meu total? É, tipo... Tem que prever o que a galera vai falar. O suco é 300. O dele eu acho que é 700. E o suco é praticamente de graça. Se for ver, foi 30 cada um. É 30. É muito, muito barato. Eu já falando aí. Muito barato. É isso. Eu vou provar agora com vocês. Pra gente ver o sabor. É isso. É... Só pra vocês terem uma noção, assim, Do restaurante que a gente comeu. Que é muito gostoso. A gente vai falar disso melhor depois. Mas eu achei a comida daqui muito mais gostosa. E vem numa maior quantidade do que em restaurante pra turista. É muito gostosa a comida daqui. Vem muita comida. A gente bebeu mais de... De quantos sucos? Um seis? Foi cinco, seis sucos. Trinta pesos cubano. Quanto é que dá trinta pesos cubano? A fatia de poe, que é basicamente o frango, fatia de frango. E custou mais ou menos... O Guilherme vai pôr certinho aqui na tela. Mas é... O que seria vinte reais. Fatia de frango? É isso? Mais ou menos o Guilherme vai pôr certinho aqui na tela. Mas é... O que seria vinte reais e tal. Quinze reais pra mim. Quinze reais... Não, quinze reais na cotação ainda é oficial. Se você compra com o pessoal, os cambistas que tem pela rua... Dez e... Onze reais. Onze reais o prato de comida. Tu é doida. É muito barato. Esse aqui é um restaurante que os bans... Muito barato. Geralmente vêm. Um befezinho assim, ó. Um pratinho de comida com um negocinho de frango aqui. Igual ela comeu lá. Igual ela comeu. Vinte reais. Mínimo. Olha, voltamos do almoço. Eu tomei um banho. Troquei de roupa. Estamos muito cansados. Não deu pra ver ali. Não deu pra vocês verem. Mas durante o trajeto foi bem legal pra chegar naquele restaurante. Porque por ser uma cidade turística, né? Havana, muitas pessoas ficavam parando, falando, ah, vamos entrar no restaurante. Eu levo vocês. E aí a minha amiga falou, não, eu sou cubana, tá? Eu já sei. E aí eles falaram, vocês são de onde? A gente falou do Brasil. Eles, ah, Lula, relação comercial, latinos. E aí ele acabou levando a gente no restaurante. Lula. Caralho, são petistas em Cuba. O restaurante mostrando aquela indicação. Também era um lugar que a Liliane conhecia. E a comida tava muito gostosa. Mano, o suco é seis reais, tá? Seis reais na cotação oficial. Seis reais, seis e cinquenta. Deve ser tipo uns cinco, quatro reais o suco normal. É, a gente tá cansado agora. Turistãos batendo, batemos perna. Amanhã a gente vai conhecer outros lugares. O que a gente vai fazer agora é pedir uma pizza à noite. Provavelmente pedir não, né? E buscar uma pizza hoje à noite. Eu tô querendo experimentar a de queijo. Ah, é só pedir um iFood. Pede um iFood. Baixa o iFood aí. É bem provável que daqui a pouco eu esteja comendo uma pizza de queijo. Queremos experimentar uma cerveja também, né? A gente vai comprar rum, mas a gente quer hoje experimentar a cerveja, ver como é que é. A pizza de lá deve ser muito ruim. Porque o único lugar que a pizza é boa no mundo inteiro é no Brasil, tá? É no Brasil. Eu falo mesmo. Ah, mas a águia, eu sou a águia de Portugal. Não, a pizza lá é muito bom. Ah, não sei o quê. Ah, muito bom. Não, a pizza do resto do mundo é uma merda. A única pizza boa é a do Brasil. Que os caras colocam batata frita, estrogonofe, ou não sei o quê. Não sei o quê. Mano, tem que encher de coisa mesmo. Eu gosto. Ah, peraí. Gente, a cerveja não é muito boa. Então eu tô nessa expectativa aqui de conhecer a cerveja cubana. Gente, olha que eu falei em um desses takes, em um desses vídeos que eu gravei, eu falei um pouco sobre como aqui em Cuba se come muita pizza, porque é rápido, é barato. As pessoas geralmente vêm nesse papelzinho e elas já dobram e comem pela cidade, sentam numa praça. Então é algo bem... que a gente tem visto muito aqui. Quanto que custou a pizza? Ela é muito barata também. Ela custou quanto? 280. 280. 280 reais. Isso aqui é uns... Chega a 16? Não. Não, uns 10, 12 reais. Uns 12 reais. Tu é doido. Acho que o Gui vai colocar na tela direitinho pra vocês... Não é uma... Olha ali, 10 reais. 10, 12 reais. Assim, não é uma pizza... Vamos combinar. Não é uma pizza que nem aqui no Brasil. Tá? Mas é uma pizza, pô. É uma pizza de queijo. E, gente, essa daqui que a gente pediu... 10 reais? De queijo. Você é louco. E é muito barato. E é muito gostoso, assim. Uma crítica à... É a cerveja, tá? Não é muito boa. Eu e o Joyce estamos bebendo aqui. É que cerveja não é uma coisa boa, tá? Os meninos não... Cerveja não é uma coisa boa, tá? Gostaram. Mas eu achei uma cerveja normal. Mas é porque eu acho que eu também não tenho um paladar muito bom pra cerveja, né? Eu vivo as marcas no Brasil que eu não preciso mais criticar e eu vejo feliz. Cerveja ser exército. É, se fosse sidra eu estaria feliz. Enfim, fica aí a denúncia. Não existe sidra em Cuba. Então, fica aí a denúncia e eu vou continuar comendo aqui a pizza. Falando sério, essa daqui tá com cara de ser péssima. Ó, vamos ver o... Tá com cheiro de cerveja, tu é velha. Faz uma prova aí, rapidão. Meu Deus, como assim? Cheiro de cerveja velha? Você é ruim demais. Mas vai ser tomada porque eu já paguei ela. É isso aí. Eu também. Eu não sei o pofão. Eu faria isso. Ela é melhor que a outra. É melhor que a outra? Eu tenho então. Eu vou pagar a minha língua. É horrível, mas é melhor. É horrível a cerveja. Joyce, o cara que me lembrou. O achado dela ser mais aguada, tem menos xarope de milho. Por isso que é menos pior. Você acha essa menos ruim do que a outra? Sou melieira aí, ó. Só os manjos e a cerveja. O achado tem menos xarope de milho, porque ela é bem mais aguada. Olha a cor. Qual a chance dele... Qual a chance dele fazer cerveja artesanal em casa? Qual a chance? Uma vez na ilha, eu já tô acostumado com ela. Não tem problema. Ó, eu vou experimentar agora essa cerveja nova. A anterior, igual eu falei. Eu não achei tão ruim. Eu com certeza compraria a cerveja lá. Óbvio, tá? Óbvio. Eu ia tá lá, eu ia querer experimentar esses bagulhos. Essa daqui é a que eu provei com os meninos. Mas a cerveja é ruim. Mas a cerveja é ruim. Eu não achei tão ruim. Toma. Não é bom não, gente, ó. Essa daqui. Parece que você vem aí com... Basicamente, nenhuma das duas é cebolas. Essa daqui. Eu e Joyce aprovamos, né, Joyce? A gente dá pra beber. Mas a do moinho... Essa daqui não tá rolando, né? Essa daqui é muito ruim. Aí vai depender do que você gosta. Aquela dali tem mais xarope de milho. É um rolezão, né? É um rolezão. Uma das duas é bacana. Agora a gente descobriu porque a bebida de cubo é ruim. Não, e não a cerveja. Tem isso, né? É que essa cerveja é importada, né? Vamos ver a cerveja nacional ainda. Vocês terão novas notícias no futuro. Não, é... É um rolezão, né? Pizza, cerveja... Trabalhar comunista não quer, né? É um absurdo.